Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sexta Divisão, jogo 3. Eu mostrei pra vocês aí o jogo 1 da Sexta Divisão, o jogo 2 da Sexta Divisão. Esse é o terceiro jogo da Sexta Divisão. Então vamos lá, vamos nos acompanhar aí, mais uma análise do jogo. Parceirinha aí, vamos ver como é que tá o time dele. O meu tá com as setas tudo boas, então tá tudo beleza. Deixa eu ver se eu vou precisar de mexer em alguém, ó. Meu banco de reserva também tá bom, né? Segundo tempo, não tá ruim. Vamos ver o time do Maninho aí, 101, PTD, Romília, Bernardo, ó. Vocês viram lá, né? O time dele... Ele colocou ali de PTD o Millian, eu não colocaria o Millian de PTD, o Millian é lempo. É um jogador alto, bom pra cabecear, então eu colocaria ele juntinho ali com o Haaland ali. Mas, né, cada um joga de um jeito. Respeito o Maninho aí, e vamos ver se a gente consegue ter o êxito aí no terceiro jogo da Sexta Rodada. Acompanha os nossos jogos aí, pessoal. Vamos ver aí, a gente tá fazendo uma análise aí do jogo, tentando melhorar a cada jogo, né? Vamos ver se a gente vai ter alguma evolução. Então, não é fácil ter uma evolução nesse jogo, pelo menos pra mim, não. Porque eu não jogo só ele, né? Eu jogo uma pá de jogos aí. De vez em quando eu brinco aqui com o eFootball. Eu jogo muito eFootball, mas é co-op com a turminha que eu tenho aí, super top. Então, vamos lá, vamos dar início aqui. Já vou descer uma seta, vou jogar na defensiva, já que ele tá soltando a bola, né? Estamos aí no campo dele, olha, ele já tentou ali uma... Consegui aqui, boa. O mestre tava sozinho, tentei puxar a bola, não consegui. Ô, Marquinhos, boa. Puxei pro Centa, ainda bem que ele não fez o autoblock. Olha lá, ainda deu um toque errado, ó, o perigo de tomar um gol logo no início. Tira, tira daí a Lava, boa. Vai, 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 vai. Ah, nossa senhora, não era toque forte, rápido assim, não. Ô, caramba. Aquele errinho básico nosso, né, que a gente tocar pra trás toda hora, tentar sair jogando ali, olha lá, de novo, eu acabei de falar e já fiz de novo errado. Ali eu tenho que tirar a bola, tenho que fazer o isolamento dela. Então, vamos lá. Opa, nossa, era pra ter sido o Bernardo, mas beleza, o Guardiola subiu, meu mate. Ô, 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 o Bernardo, a vantagem dele é que ele volta pra marcar, né, ele cansa muito rápido. Ai, que foda, nossa. Nossa, o Maninho aí também errou, deve ter ficado puto de raiva com o erro dele aí. Ai, caramba, né. Tô perdendo muita bola aqui, tentou o lançamento forte. Nossa, e era o Haaland, cara. O goleiro pegou. Nossa, quase que eu tomei um gol ali de cagada novamente, né. Vocês que estão me acompanhando e estão vendo aí que eu sempre tô fazendo uma bela de uma cagada de entregar a bola pro adversário. Então, vamos lá. Tomando uma pressãozinha aqui. Pronto, consegui aqui agora dar uma saída com a bola, por cima, pra Messi. Um pouquinho pra frente, Messi, vai. Não acelerou, vamos fazer uma pressão aqui. Boa. Ó, ele tentou tocar de primeira, perdeu, a bola tava no pé dele, toquei no meio. Ó, como eu jogo com os pontos, tá muito afastado, né. Os pontos tá muito afastado. Quem deveria tá ali dando apoio pro Mbappé era o Pedro e o Bernardo, mas o Bernardo não tava. Porque eu tô jogando com a seta. Tô jogando na defensiva, então o Bernardo tá um pouco mais atrás e o Pedro também, olha lá. Eita, tocou, boa. Deixa eu tentar defender isso aqui. Opa, Alaba, muito bem Alaba. Se antecipou, vamos virar o jogo todinho, ó. Ele deu uma bobeira ali. Toquei, chuta, filho de Deus. Vamos lá, ainda estamos no ataque. Ah, tem que ter o toque duplo ali. Ai, ai, se o toque duplo passa, estaria bom. Nossa, eu não vi esse jogador dele aí, galera. Essa eu não vi, pegou, boa. Bora lá, Guardiola. Fazendo uma triangulação ali com o meia, com o MLG, né. Ó, vamos tentar aqui agora, lá embaixo. Entrou o Neymar, bateu, gol. O adversário não selecionou o goleiro, então ele não deve selecionar o goleiro. Toda vez que eu for chutar, então, eu tenho que chutar como se fosse jogando contra a máquina, né. Aí, ah. Às vezes jogar com alguém que seleciona o goleiro é até um pouco mais fácil. Beleza. Vamos lá, toquei aqui. Toque sem qualidade meu ali, mas tive que tirar as bolas dali. Ai, tia! Caramba, perdi aqui. Opa, ele antecipou. Ó, pessoal, assim, avaliando o jogo aqui geral. Não tô falando da qualidade do adversário. Ó, fiz o giro aqui. Ah, e toque duplo. Ele adiantou a bola. Era o toque duplo se o outro zagueiro viesse, eu tocava com o Mbappé. Aí, era lá. Gol. 37 minutos. Devolver pro goleiro. Boa. Manda ela pra... Vamos ver se a gente... Lá na frente. Vamos lá, Mbappé. Mbappé não foi. Foi o Bernardo. É, não tô sentindo muita pressão nesse jogo. Tô jogando aqui com bastante tranquilidade. O adversário, ele tomou o gol. E não pôs o time dele pra frente. Vai, Messi. Não vai dar tempo. Vamos tocar aqui. Nossa, passou. Ai, moleque doido. Não segurei o R2 pra pôr pelo menos um efeito. Vai no meio. Não, tá bom. Meio, triangulação. Vai. Boa. Nossa, que vício, mano. Se eu faço ali o L1 e o triângulo, ele dá uma cavadinha pro Mbappé ali, ó. Tentei chutar. Tá bom. Vamos lá. Placar ainda favorável, porém, já poderia tá aí 3x0, né? Vamos dizer assim. O maninho aí, ele não é muito agressivo. Vocês viram que ele tomou o gol e não subiu o time dele. Não subiu nenhuma seta. Continua o mesmo estilo de jogo. Vamos ver se o time dele ainda tá o mesmo. Que nós olhamos aquela hora. Ah, ele pôs o Messi no lugar do Haaland ali, ó. O Haaland tava ali naquela... Como se fosse um ponta, né? Ponta esquerda ali. O Mille dele tá de PTD, cara. Ó, 99. Alcançou o máximo do Mille ali de PTD. O Mille é muito lento, né? Eu teria que... Se eu tivesse o Mille e jogasse com ele, eu jogaria com ele mais infiltrado ali, junto com o... O Haaland ali. Pra cabeceio, essas coisas assim. Ele jogar com o PTD não tem velocidade nenhuma pra correr. Ah, deixa eu ver o... Olha, ele não mudou o time dele. Tá jogando com o mesmo... Os mesmos jogadores não vão mudar, segundo tempo. Meu também não vou mudar, vou deixar assim por enquanto. Ó, mantive ali na defensiva ali ainda, né? Tô com o placar favorável. Ué, o que aconteceu? A internet deve ter travado ali pra ele, hein? Não é que eu soltei a bola e senti um travo ali, mas deve ter travado pra ele. Deixa eu ver aqui. Ah, ele já tá selecionando o jogador, então deve ter voltado. Vamos lá. Tocar aqui bem pertinho. Devolve. Faz o giro. Ó. Fiz o giro errado. O cara percebeu o que eu ia fazer ali. Ó, Pedro. O Pedro agora mesmo também tá morto, galera. Tá lá na frente, tá lá atrás. Olha. Esse Guardiola tá show, mano. Vamos. Tô jogando muito mal, cara. Essa... Vai por cima. Essa sexta divisão aqui eu tô jogando muito mal. Opa. Peguei. Tocar aqui com tranquilidade. Lá no meio, lá embaixo. Mbappé demorou. Vamos lá. Ai. Eu tô toda hora fazendo esse giro ali. O cara já até sabe pra que lado que eu vou, mano. Tem que inventar outra coisa. Olha lá. O Miller é bom pra... Ele tá jogando de PTB. Devia colocar ele ali de... De CA lá no centro mesmo. Vai, hein. Ah, no meio. Tá bom. Vai Mbappé. Mbappé. Eu vou colocar o Mbappé nos próximos jogos. Opa. Lá no cantinho. Ah, Messi. Opa. Ai. Ué. Ali no lance de sorte ali, né. O goleiro dele rebateu, infelizmente, pra ele. É foda quando o goleiro faz isso com a gente, cara. Eu fico puto. Olha lá. Eu bati lá no cantinho. Nem segurei o R2. Só bati mesmo no cantinho. Se tivesse segurado o R2, eu acho que tinha batido mais curvado ainda. Tira. Tira daí. Ah. Era o Messi, cara. Onde o Messi tá? Ó. 2 a 0. Ai. Tira. Tira. Isso. Triangulação. Vai. Boa. Passou, rapaz. Olha. Vai lá, Messi. Faz o corte. Isso. Faz o giro. Agora deu certo. Toca. Toca de primeira. Aí tá... Nossa. Era calcanhar ali. Eu já tinha até apertado, mas não foi. Ai, ai. Vamos lá. Opa. Boa. Tento devolver lá em cima. Peguei. Ai, ai. Tira. Tira daí, galera. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Deixa eu ver quem que eu tiro aqui. Eu vou tirar o Guardiola. Vou tirar o Mbappé. Deixa eu ver que o Vinicius Júnior tá bom. Vou colocar no lugar do Neymar. Não, acho que eu vou colocar o Modric aqui. Porque o Modric tá em toque duplo. Se eu precisar ali de uma saída de emergência ali, o Modric também volta muito pra marcar. Vou colocar o Rascaeta, que também tem toque duplo. É muito bom jogar com jogador que tem toque duplo. Eu não tô dando conta de inserir o toque duplo num momento certo, mas é muito bom. Tudo é treino, galera. Tem que ir jogando, tem que ir treinando. Pode ter medo de jogar contra, não. Ai. Um Messi, mano. Olha só. Messi, Messi. Vai lá no centro do Neymar. Ó. Conseguiu pegar. Boa. Rascaeta. Nossa, mano. Tentei debrar, não dei conta. Tocou. Boa. Vai. O que podia ter sido mais forte, eu poderia ter devolvido ali pro Rascaeta, cara. Vai. Não, eu já não precisava ser de primeira. Rascaeta. Boa. Garoto. Tocou bem. Não alcançou. Que luz forte, mano. Desesperei ali. Vamos pegar lá em cima. Três dedos, ó. Andou um três dedos ali. Eu não selecionei o goleiro. Vamos virar esse jogo. Boa. Domina, domina. Pegamos. Mudrik. Boa. Rascaeta. Então, bora lá. Pedri. Messi. Pedri novamente. Pode tocar pro Messi. Não, não precisa... Ó, sem qualidade. Que toque sem qualidade que eu fiz ali, hein. Toquei pro Pedri. Toquei. Fiz um toque sem qualidade ali pro outro... Parceiro ali. Vamos lá. Pegamos aqui. Tocamos. Boa. Ó. O Alaba já tá cansado. Tocou bem. Nossa senhora. Pensa se o... Delpierre pega ali, dominasse ali certinho. Ele dominou, né? Se o adversário não tivesse pego. Era mandar um bombasso pro gol. Nossa. Cagada que eu fiz. Mas deu certo. Ah. O que eu tentei fazer? Nada, né? Vamos lá, Vinícius Júnior. Rascaeta. Pega, pega. Boa. Vira. Boa. Ih, salvo goleiro. Cobridinha. Pá. Ah, moleque. Que salvo com goleiro aí não dá, né? Aí pediu pra tomar gol. Ó. Replay. Mandei por cima. O ponta passou. Legal. Pô. Ainda foi baixo, hein? Se o goleiro tivesse parado, ela não entrava dentro do gol, não. Oitenta e nove. Terceiro gol. Fui feliz nesse jogo. Maninho aí jogou super bem, mas... É, sem muita agressividade, né? Deve estar igual eu aí, iniciando. No x1 que eu falo, né? No copo eu já jogo com a galera. Então é isso, pessoal. Finalizando essa aqui. Se inscreva aí no canal aí. Deixe um comentário se quiser. Deixe um like aí pra nós aí, pra ajudar. Vai ter... Os outros jogos aí também da... Da sexta divisão. Vou estar postando os jogos da quinta. Da quarta. Da quarta. Da nona. E é nóis. Valeu. Fui.